A pergunta é mais ou menos assim, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida do nosso irmão, para melhorar a vida do nosso vizinho, dos nossos companheiros? Nós estamos esperando que eles venham a nós, para que nós façamos uma análise com eles e assim possamos, muitas vezes, gabaritá-los, para que eles possam seguir adiante. Mas isso é o correto? É isso, de fato, que nós devemos fazer? Não está na hora de a gente quebrar os paradigmas, de a gente fechar a porta de consultório e de a gente trabalhar na prevenção, em vez de, já nas consequências? Porque você veja bem, se você passar a educar a pessoa, a ensinar o básico para ele, como andar, como escrever, como ler, como colher uma flor, como descascar uma batata, como cortar as unhas, como se olhar no espelho. Será que não estaremos fazendo muito mais por eles do que depois atendendo-os em um gabinete ou em um consultório? O que nós esperamos? O que nós queremos? Queremos ficar citando Freud e Jung? Queremos subir num pedestal, porque estamos equiparados a uma categoria que atende a área da saúde? Eu creio que não. Eu creio que nós queremos deixar algo, mas não se trata de deixar uma árvore plantada ou um livro escrito. Até porque um livro, ainda que ele seja lido daqui a cinco mil anos, ele não terá o efeito que nós precisamos ter. Ainda que consigamos ajudar uma única pessoa, uma única pessoa durante toda a nossa vida, somente isso já será muito bom para a humanidade. Agora, veja, escrever um livro, plantar uma árvore, dar nome a uma rua ou a uma praça, de que interessa isso? A quem interessa isso? Se eu vou para a cova e lá os vermes irão devorar? Não creio que isso interesse para alguma coisa, não. Não creio que me interesse chegar num lugar onde eu vejo uma mesa e na mesa uma plaquinha com meu nome. Não, não creio nisso, não. Creio sim que eu gostaria de encontrar pessoas as quais eu possa olhar no fundo dos olhos e dizer a elas, colha o dia. Viva este dia como se fosse o último dia da tua vida. Viva bem este dia. Ame e deixe amar. Viva e deixe viver. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.